Olá, rapidinho a parte chatinha antes, já deixa eu passar para o vídeo. Como disclaimer, para a galera prestar atenção, as opiniões que são exibidas aqui em todos os vídeos do canal refletem pura e simplesmente a minha opinião pessoal e a forma como eu invisto. Não são de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo. Olá, Cassiano Bittencourt pelo Movimentos da Semana. Como vocês sabem, o título é autoexplicativo, minha boca continua meio detonada, mas aqui estamos. Vou ver se eu consigo passar rapidinho. A gente teve nessa semana a zeragem da posição de Santos Brasil. O ativo recuperou agressivamente o preço desde que a gente começou a entrar no ativo. Foi na faixa dos R$4,00 a R$4,00. Comecei a fazer preço médio para baixo. Tinha vendido já duas tranches e aí ficou uma última e essa última foi embora hoje. Isso porque nós estamos com o preço do ativo muito próximo das máximas de 2019, o que é ótimo. É muito positivo, não é negativo. Eu vejo um longo prazo bem positivo para a empresa. Não é esse o problema. A questão é assim, a possibilidade de volatilidade que a gente tem daqui para frente me fez realizar justamente esse lucro oferido e não buscar um crescimento maior do ativo. Porque a empresa, a operação está mais ou menos price to perfection, que significa dizer que ela está ali precificada muito de acordo de fato com os desafios que ela deve ter, muito de acordo de fato com o que a gente deve ter de possível possibilidade de crescimento e desafio e contratempos. Então assim, eu vejo ali uma possibilidade muito maior da gente ter, desse preço ceder um pouco nesse meio tempo por vários fatores que eu vou citar daqui a pouco, do que provavelmente ele ganhar muito mais agressivamente. Isso levando em consideração o que? Cenário eleitoral, que deve ser algo que deve trazer alguma pressão. A gente tem aí questões fiscais para resolver de reforma e por aí vai. Então tudo isso deve trazer alguma pressão ali que pode vir a afetar o preço negativamente. A gente tem um lucro considerável. Não vejo por que manter aquela posição naquele ativo ali que de fato chegou meio que próximo da maturação desse curto prazo aí. A volatilidade ainda bem presente faz com que eu não tenha propriamente interesse nessa continuidade dessa tese especificamente nesse momento. Não acho que ativo é negativo, acho que tem um longo prazo bem brilhante ali pela frente. Mas a gente vai revisitar isso à medida que o tempo vai passando. O portfólio está exposto na aba comunidade do canal, como sempre. Então quem quiser ver o portfólio sem a Santos Brasil, é a mesma coisa sem a Santos Brasil, mas está lá. O que eu vejo como mais interessante nesse momento, com base no fechamento dia 14 do 5, nesta sexta-feira, eu estou gravando agora na sexta-feira, vocês estão me assistindo no domingo, é Fleury FLRY3, isso com um longo prazo bem forte. O preço muito interessante, eu vejo como é um espaço muito bom para começar a construir posição. Tem cliente meu que começou a construir naquele preço ali. A Mobi MBLY, que eu não vejo motivo para a queda que a gente teve recentemente. A operação ali é pré-operacional, conseguiu o EBITDA positivo nesse trimestre, eu acho que basicamente positivo, eu quero avaliar mais a fundo a operação, mas eu vejo como a operação é alinhada. E estou observando justamente para possivelmente aumentar a posição, dependendo de como for a reação no mercado com relação ao ativo nos próximos períodos. A LOG, muito bem posicionada e com espaço gigantesco para crescimento, não vejo por que esse preço trancado ali próximo a R$70. E por último, Ocean Packed, com preço interessante, teve uma queda recente daquela subida que ela tinha tido, e o preço está próximo agora dos preços nos quais eu tripliquei a posição. Então eu vejo como muito positivo o ativo, todo explicado na análise do canal, a semana que vem deve começar as análises de um ritmo um pouco mais forte, dado que minha bocada está resolvida para segunda-feira. Então basicamente é isso. Dúvida? Eu estou sempre no Instagram, arroba investiu com sim, é só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, especialmente com a boca nesse estado, mas estou sempre lá tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com o primeiro detalhe. Um grande abraço a todo mundo e até segunda-feira na live. Valeu!